Aqui é a minha segunda casa. Elas vão chegando de tarde, oi tia, boa tarde, já chega, já vem me abraçando, já vem com muita educação, eu me sinto feliz. Quando um atleta ganha uma medalha, é a equipe que ganhou a medalha. E vem mostrar para a tia Cida, para o Albertino, olha só, eu também consegui, muito obrigado por ajudar também. Então as crianças mesmo querem mostrar essa medalha e dividir com os outros trabalhadores daqui do centro. Para a gente é um orgulho saber que a gente está participando. Vamos comemorar juntos. A gente podia fazer isso aqui melhor, a gente podia fazer uma perna mais esticada, nunca você pode, você é isso, é a gente. De vez em quando eu brinco com os monitores aí, quero ver sair um campeão daqui, né? Inclusive tem uma medalhinha de ouro aí, uma pequenininha de oito anos. Ela foi na Paraíba ano passado e foi medalha de ouro, oito anos de idade. E é legal ver que a gente voltou de um brasileiro agora, as crianças do centro aqui se destacaram muito, voltaram campeões brasileiros. Das 14 provas, a gente ganhou 13 provas. E a gente vai mudar, estamos aqui, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!